Música 9 E os moleque bicou, atracou, desbicou Na festinha nós tava com a sina Só roncada de motor, fogo sinalizador As vizem e o samba tá na pista Que é o Rex Starter ou Rap Day O Trigmarapé, no CA, no Play Mais chama na resposta, canavizei Snoop Dogg Style, Smoke Everyday Mais chinês e Coreia, ai tipo japonês Tubão de verde, qualidade tipo 3 Mais se for pra escancar, mano eu escancarei Só pra frisar, o cash tem money Playground, underground, backstage, false party Só drink com limão, pacar de campare Mais DJ set pesado, daimo e o bem Ludmone na vibe, heavy a nice day Contem, siroque, saque, rabissim do tequila É mais fumacê, você vai tá na brisa E faz um brinde pra nós que fica tudo bem De mil em mil, já gastei quase cem Então faz um brinde pra nós que fica tudo bem De mil em mil, já gastei quase cem E de tanto gastar, sabe o que aconteceu? Overdose no bolso, passei E de tanto gastar, sabe o que aconteceu? E de tanto gastar, sabe o que aconteceu?